Olá, está no ar mais um minuto LFTV. Confira agora os destaques dessa semana. Depois que a nossa equipe mostrou a situação do semáforo localizado no cruzamento entre a Avenida Fortaleza e a rua Doutor Gerino de Souza Filho, a Setop se posicionou sobre o assunto e justificou a sinalização amarela intermitente como um estudo de mobilidade no local. Neste sábado, moradores da Vila Praiana poderão utilizar serviços de higiene pessoal e saúde na ação social promovida pelo Grupo Jovem da Igreja Resgatai. O projeto tem o objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis para doação. Participe, colabore com o quilo de alimento. E a nossa Dica LFTV dessa semana fica por conta do maior espetáculo teatral da Bahia, a céu aberto. A 21ª edição da Paixão de Cristo em Lauro de Freitas acontece neste domingo, dia 28, na Praça da Matriz. Você não pode perder! O minuto dessa semana fica por aqui, mas você pode continuar informado sobre tudo o que acontece em Lauro de Freitas, acessando o nosso site ou nos acompanhando nas redes sociais. Para entrar em contato com a nossa equipe, basta enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, pelo número 9-9230-1642. Um excelente fim de semana para você e até a semana que vem. Tchau, tchau!